Tô acosentando, quase entrei no mato agora Vamos a tartaruguinha Nossa, o peixão pulou ali Agora que eu parei, continuo falando aí Olha que pôr do sol mais lindo, lindo E pra lá é o centro, onde eu estou apontando Onde tem aquele prédio grande Aquele prédio, prédio E tá cheio de pernilongas Vamos andar logo Um monte de siri andando pra lá ir pra cá Ai, a tadinha dela Sai comigo Comiga? É, comigo não ainda Olha, ela escondeu a cabecinha dela O que será que ela tá fazendo aí? Por que ela não tá na água? Vixe, pior que não dá pra colocar ela na água A água tá muito longe A não ser que você Sai nadando nesse mato aí Dá pra ver a carinha? Olha que bonitinha, meu Deus Que gracinha Esse tipo parquinho Aqui não é bem um parque Não é bem um templo Então ele foi construído em 1572 No dia 22 de dezembro Nossa, bem velho, né? Tem dois quilômetros e quinhentos metros Ih, tem um monte de coisa ali Dois quilômetros de comprimento e cinquenta metros de altura É, dois quilômetros de comprimento e cinquenta metros de altura Ai ai, tem um monte de coisa marcada aqui Não sei bem o que que é isso aqui não Levou três anos pra construir? É Ô louco Olha só, que bonito Eu vou mostrar pra vocês Lá embaixo Tem uma escadinha Aqui os bambuzal E lá embaixo fica o escoamento de água Aqui, olha Aqui, olha É bem alto Dá até uns negócios nas pernas Bem bonito Ali o Fernando E aqui a Avenida Deixa eu mostrar pra vocês Mais pra cá Aqui tá parecendo um negocinho de templo, sabe? Olha ali, ó O pessoal deve vir rezar aí Vou pisar aqui na pedrinha Pra mostrar aqui a outra parte Não tem água Tá bem seco Também Esses dias chove Mas não é O tempo todo, né? Aqui com certeza deve ter esquilo Vamos ver outra parte aqui, ó Olha Olha Que legal, né? Parece que tô numa Uma floresta Bem bonito aqui Nunca Nunca tinha reparado aqui Nessa parte Também tô um pouquinho longe de casa Eu vim de bicicleta Olha que legal Que rua bonita É E ali um castelo Hehe Hehehe Tchau.